No Alto Tietê, os papeleiros reivindicam aumento de participação nos lucros e resultados. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, a companhia Suzano endureceu nas negociações da PLR. A empresa é uma das maiores da América Latina no segmento de papel e celulose. A companhia Suzano é uma das maiores produtoras de papel e celulose da América Latina. Está no setor há 87 anos, com operações em aproximadamente 80 países. Um império industrial com receita anual de R$ 4,5 bilhões. Apesar disso, segundo o Sindicato dos Papeleiros de Mogi das Cruzes, Suzano e Região, a empresa tradicionalmente impõe dificuldades nas negociações salariais e da PLR, a participação nos lucros e resultados. Por isso, nesta semana, os 1.400 trabalhadores estão sendo mobilizados antes da entrada de cada turno para receber informações sobre o andamento da negociação da PLR. O pedido, sempre do Sindicato, é que seja repartido em partes iguais, um montante para todo mundo. Porque nós temos um conceito, uma concepção de PLR e não é calculado por salário. Mas, infelizmente, nós não conseguimos isso ainda. A empresa está propondo 1.7, 1.7 do salário nominal. E nós pedimos aí dentro da negociação, pedimos três salários, ela não quis, deu 1.7, chegou a 1.8 e nós até abaixamos para 2.25, que está muito longe do que realmente condiz com todo esse patrimônio e com tudo isso que é divulgado aqui em nome da Companhia Suzano. E aí